Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta, né? Não de volta porque é o primeiro vídeo Vai ser sobre o Need for Speed Monster Hunter de 2012 Produzido pela Criterion Games, beleza galera? A gente já finalizou o Undercover, não finalizei por completo ainda Vou trazer vídeos dele pra vocês Terminando todas aquelas corridas que ainda faltam E adquirindo outros carros também, beleza galera? Mas em paralelo a gente vai fazer o Monster Hunter de 2012 Que eu já deixei traduzido aí pra vocês E vamos começar uma série hoje, tranquilo galera? Eu vou aqui pressionar o Start Tem um load aqui bem demorado Por esse load a gente já pode ver que tem carros bem bacanas Tem a Maza Galhardo aí que eu tanto gosto, né? Que praticamente toda série tem um galhardo Vamos ver os carros aí que tem Tem um Porsche 911 da geração mais nova, 991 Pelo que eu tô vendo ali, né? Já tem um Corvette ali de polícia pelo que eu tô vendo Então é... Esse jogo, cara, vai se parecer muito com o Burnout, né? Porque é da mesa produtora do Burnout Mas bora lá ver um videozinho que é bem bacana A música é bem interessante, cara Bora lá ver Bem-vindo ao cidade de Fairhaven Home to the most intense street racing on the planet. Ten drivers rule these streets. Always on the run from the cops, they drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted. To join this elite group, you'll need to earn the right to race them, beat them all, and you'll be number one. Fairhaven's most wanted driver. To do that, you'll need cars. Lots of cars. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot and jump in. Follow the route marked on your map to your first car, the street. When you are waiting. Beleza galera, vamos ver aqui agora como que tá o jogo. Eu vou configurar aqui primeiro e já volto, beleza? Beleza galera, deu uma configurada aqui já, já arrumei os gráficos, deixei tudo no esquema. Nossa, tá muito alto o volume no meu headset aqui. Então beleza, já arrumei o gráfico, deixei tudo no esquema. O gráfico é bem bonito pelo que eu tô vendo aqui galera, nossa, muito bom. Jogabilidade também, a primeiro momento é que eu gostei, viu Olha, bem solta a jogabilidade do jeito que eu gosto, que não é preso igual a The Run O gráfico é bem bonito, galera Nossa, cara, o gráfico é bacana E pelo que a gente pode ver no vídeo ali de abertura, cara Tem muito carro da hora A gente pode ver Caralho, velho, os carros que tem nesse jogo a gente tem com o NIGSEG, velho Temos o Bugatti, temos o Bentley, né Que eu nunca vi na sede muito partida Temos vários carros bem interessantes Vamos ver aí o que rola Temos aí aquela coisa do poço também, né Quando a gente passa no poço a gente troca, né E não pode bater de frente Tem o mesmo problema do Burnout, né Porque a Criterion Games é a mesma que fez o Burnout Tem esse mesmo esquema aí do Burnout, né Tem mais, encontramos aí o nosso primeiro carro Tem muitos ali esperando por você Só olhe para os carros com os padrinhos em cima Coloque o botão para escolher Então aí, a gente aperta Y para trocar de carro A gente pode trocar, é só achar os carros pela cidade E trocar, né Cada carro que você encontra tem seu próprio set de carros Estes podem ser acessados a qualquer momento usando o Easy Drive Escolha, sete destinação para encontrar a sua primeira corrida Uma rua para a linha de começação vai aparecer na sua matéria Entendi galera, então aqui a gente vai... Aqui ó, vamos dirigir até a corrida então A gente está com o 911 Carreira S da geração 991 Que é a geração mais nova do 911, né Para começar a corrida é o mesmo esquema do Burnout Paradise Tem que apertar o LT e o RT Para acelerar parado para ele começar a corrida Cara, é o mesmo esqueminha Cara, eu estou gostando do feeling do jogo Galera, eu tenho que admitir para vocês Eu estou gostando muito Eu não tive contato com esse jogo Por incrível que pareça Não tive praticamente contato nenhum, né mano Então eu estou conhecendo ele praticamente com vocês aqui Os últimos nits que eu joguei foi o Undercover Assim que eu joguei mesmo Vamos jogar, mano Como é que ó O B buzina O X parece que é um freio de mão Vou olhar para isso aqui ó O RT Troca de... De câmeras Aqui não faz nada aparentemente Estou pegando os controles aqui O Nitro parece que por enquanto não tem, né galera Então vamos lá, ponto de controle Cara, o gráfico desse jogo é muito bom, mano Estou gostando muito do gráfico Para falar a verdade, galera Jogabilidade eu vou me acostumar ainda Mas cara, estou animadão Para trazer esse vídeo aqui Para trazer esse jogo aqui para vocês E pelo que eu estou vendo aqui É muito estímulo no Midnight Club 3 Você escolhe o caminho que você quer seguir O jogo não tem aquelas setas Indicando qual o caminho Ele só fala onde Qual o ponto de controle No caso E você decide Como você vai chegar lá, né Pelo que eu estou vendo aqui A gente pode escolher os caminhos Cara, isso é uma coisa interessantíssima, né Que o Midnight Club Trouxe aí para os jogos de corrida Tenho que admitir Que eu estou gostando demais Vamos ver aqui se a gente passar aqui no posto Ele vai ficar zerado E pintou de branco, né Uma das coisas para mim Minhas cores preferidas para a Porsche aí, mano Vamos passar por outro posto aqui Ah, agora virou muito É, realmente, galera Vou ter que se acostumar com a jogabilidade, mano Ele virou muito Eu pedi para ele virar um pouco Ele estava pegando tração Cara, eu vou perder, velho Ah, velho Você está me zoando, né Mas mesmo assim eu ganhei Como assim? Mesmo assim eu ganhei alguma coisa Caralho, velho Não entendi isso aqui, não Mesmo perdendo Ah, dá para instalar as modificações na hora, né É o tutorial isso aqui Vamos ver Personalizar a carro Entendi Aí a gente já vai liberar o nitro, né, mano Beleza, vamos lá Injeção Beleza, vamos lá Injeção Beleza, galera Tá explicando aí Vamos ver o que ela vai falando, né Beleza, galera Tá explicando aí Beleza Quer ver o seu progresso? EasyDrive está lá para te ajudar a procurar todos os desafios em toda a cidade O que acontece na próxima é a sua Beleza 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 Cara, eu gostei muito desse EasyDrive aí Para ser bem sincero para vocês Gostei muito Temos aqui uma corridinha de Drift Uma... Um Coldburn, né Sprint para o leste Nossa, olha só A gente tem que também agora dar um rolê pela cidade para... Chaves da cidade O que é isso? Ó, então a gente pode pegar um Aston Martin aqui, ó Se a gente quiser Só que sinceramente eu prefiro um 911, viu galera Vou pegar a corrida aqui então Continental Drift Eu vou fazer esse... Sprint para o leste aqui O que eu acho mais interessante Cara, ele é um pouco travado assim no início Mas depois a gente pega o costume, né, velho Cara, eu estou gostando muito, sinceramente, galera Estou gostando muito do... Ah, velho O problema é essa jogabilidade que eu vou ter que acostumar, velho E o bom é que ele pega bem rápido Não tem aquele esquema do The Run que demora, né, velho Então, por isso aqui, eu quero cavar atrás de mim Não estou fazendo nada de errado, velho Vamos lá Nossa, se eu gostar desse jogo aqui vai ser muito bom, cara Porque quando eu trago um vídeo que eu realmente gosto do jogo O vídeo fica diferente, velho Acho que vocês até percebem, né Eu estou gostando bastante até o momento, cara É agora... A União dos Líderes OK Eu vou fazer uma olhada por aqui, né Agora eu vou fazer uma olhada por aqui Então, eu tenho que fazer uma olhada por aqui Mas eu também beleza Fugir dela aqui então Você evitou o assustador Entramos na zona segura, né? Ah, vou passar aqui também, ó. Persecção evadida, tranquilo. Só que a gente não veio, acho que veio 600 aí de SP, não. Cara, o gráfico é muito bonito, velho. A gente tem que chegar... A gente tem que chegar em segundo aqui? Ah, não, essa aqui eu acho que a gente chegou em segundo, né? Não entendi. Vamos ver mais um videozinho. Vai ser bem tutorial esse jogo, não tem jeito, galera. É, já começou aqui. Achei que ia dar um tutorial alguma coisa, mas não começou não. Já começou direto. Ó, batendo muito, cara. Tá falando aqui que a dificuldade da corrida é grande, né? É alta, no caso. O ronco do carro é muito fiel ao da realidade, né? Já passamos por um. Olha, ó. Doenco 74, ó. Eu tomei primeiro, hein. Cara, que jogo da hora, mano. O jogo parece ser muito bom, galera. Passamos no radar ali. É jogo de radar? Essa corrida de radar? Não estou entendendo. Ó, o cara já passou. Falei da merda. Tem um camaro aqui também. Ah, velho. Tomar um poste de tomar de camaro não, né? Será que dá pra dar take down? Tem que tomar cuidado pra eu não tomar take down. Ah, eu colidi, velho. Meu Deus, cara. Eu estou batendo toda hora. Vai, vai, vai. Acelera aí. Ah, velho. Não, dá não. Pera aí, galera. Tá foda, velho. Tá foda. Eu não estou vendo nada. Que isso. Que vergonha, cara, que eu estou passando aqui. Eu vou dar um restart, velho. Eu vou dar um restart. Que vergonha que eu estou passando aqui, mano. Vamos lá. Vamos pegar esse negócio. Os caras têm que fazer 220 mil SSP ali pra chegar no... No dos mais procurados ali, né? Eu não quero ver. Eu quero pular isso. Bora lá. Vou concentrar agora, mano. Não posso bater assim, não, velho. Tá feio já. Pegar vácuo também parece ao mesmo esquema de todo jogo de corrida, na verdade, né? O vácuo ali já estava aparecendo. Não sei. Aqui a gente já... Vamos pegar um vácuo dele. Não sei se vai rolar deixar essa música, né? Depois eu vejo. Ai, caralho. O jogo parece difícil também, né? Não parece nada fácil, na verdade. Essa aí foi bacana, hein? Tô curtindo, velho. Mesmo sendo ruim do jeito que eu tô. Tô curtindo o jogo. Eu tenho que saber como que olha pro lado aqui. Como que olha pro lado não. O problema é que não pode bater de jeito nenhum, né? Esse é o problema. Não pode bater de jeito nenhum, cara. E isso pra mim é um desafio absurdo, cara. O Wonky é muito parecido com o da vida real. Por isso que eu tô de cara. Ele tá recuperando. Ah, ele bateu aqui no meio não. Só tem um mito ali. Ele tá recuperado a bacana na frente. Vou pegar esse corte não. Vamos. O ponto de controle tá aqui. Falta um quilômetro pra acabar a corrida. Bom que já começa com um carro top, né? Ai, não, não, não. Ai, meu Deus. Ainda bem que foi de rastada. Chegada já tá aqui. Vamos lá. De boa. Essa aqui foi, hein? Primeira corridinha. Descarga de nitro. Anti-impactos disponível. Olha isso. É bacana, hein? Descarga de nitro pra obter uma grande aceleração. A barriga deve estar cheia pra ativá-la, né? Ah, eu vou aplicar já esse anti-impacto aqui. Já apliquei de uma vez. Já dá pra aplicar naquele menu mesmo, né? Então fica bem mais interessante. Já tá falando ali que o carro tem. Eu quero apertar o... Aí, eu quero apertar isso aí. Personalizar carro, nitro. Que é o descarga de nitro, né? Beleza, já tem o padrão já. Beleza. Só que agora eu só posso usar ele quando tá no máximo, né? Pelo que eu percebi ali, é isso. Vamos aqui pro Easy Drive de novo. Corridas. Isso aqui já tá... Downgrade. O que que é isso? É, cara. Eu não sei o que que é isso não, mas eu vou falar. Eu não vou fazer. Não tem problema não. Bora lá. Pelo que eu tô vendo aqui, tem que ir em todos os lugares, né? Nossa! Mas aí a gente... Agora que eu vi essa descarga de nitro, cara, é do caralho. Só que, mano, eu não sei se eu prefiro ela ou o nitro normal, pra ser bem sincero pra vocês. Nossa, eu tô bem longe, cara. Foda aí. Será que não dá pra fazer Fast Travel, não? Nossa, eu vi que o impulso é absurdo mesmo, hein? Ai, caralho. Dá um impulso bem grande mesmo, galera. O que que é isso que tá arrastando ali do lado? Eu acho que eu tô sem um pneu, né? Ah, feliz, gente. Que merda, hein? Ainda bem que já tá aí, ó. Já tô entrando na onda segura. Tá tranquilo. Eu tenho que achar logo um posto, velho, porque meu carro... Tá pedindo arrego aqui. Caralho, eu peguei um caminho mais... Eu vou pular aqui, vambora. Ai, velho. Esse jogo é muito da hora, velho. Esse aqui é da hora, galera. Olha o nosso carro, mano. Vou dar uma olhada também aí na rua pra ver que o carro... Nossa, já comecei batendo, mano. O ruim é só isso, cara. Só não pode bater em ninguém. A rua é bem cheia, né? A rua é bem cheia, então, cara... Vai ser complicado isso aí. Acho que a Criterion Games conseguiu fazer um bom trabalho. Pelo menos de dinâmica, né? Eu só não gosto dessa questão, que é igual o Burnout, de você não poder bater em nada. Você tem que levar a corrida sem ter que bater em nada. Só esse é o problema pra mim, porque vocês sabem que eu bato pra caramba, né? Por que você virou, meu amigo? Por que, velho? Será que tem um carro aqui? Você quer a cara de ter um carro parado? E tem nada aqui, não? Vambora. Downgrade, né? Prova de velocidade difícil. Outra, mano. Quero pular, eu quero logo pra corrida, mano. Ó, eu tenho que fazer média de velocidade, é isso? Ih, não dá pra me soltar um nidro aqui ainda. Ó, da hora, hein, galera? Gostei dessas câmeras, assim. Ah, ó, velho! Isso que me deixa puto, cara! Os caras entram na minha frente, eu não tenho como fazer nada, mano! Isso que eu fico puto! Meu objetivo ali é ficar pelo menos com 160km de velocidade. Não vou conseguir, não, velho. Não vou conseguir, não. Vai ser foda. Quanto que eu tô ali? 129. Mais um! Tô batendo em todos os carros! Parabéns, VIP! Parabéns! Parabéns! Olha o meu carro como que tá! Olha o meu carro como que tá, velho! Tô de parabéns! Vamos embora! O carro já tá ficando até ruim de controlar. Vamos bater, não. Vamos bater mais, não. Onde que eu tenho que ir? Ai, caralho! Eu peguei o caminho errado. Ó, mas... Deu certo no final das contas, hein? Ó, quase deu certo. Falta o nitro aí. Ih, já tá acabando a corrida, cara. Não vai dar. Mas não vai dar nem a pau. Vou dar um restart aqui. Caralho, velho. Aquele início de corrida foi foda. Comecei batendo em todo mundo, galera. Tá louco, mano. Ai, cara. Eu não posso bater. Isso que é o foda. Isso aí é foda. Eu não poder bater em nada é foda. Acelera aí, filho. Essa câmera ficou muito da hora. Essas câmeras que eles colocaram. Ai, meu Deus. Minha mente tá 152. Vamos voltar onde a inclusão aqui da massa. Aí, já fizemos um pouquinho a mais, né? Já estamos com a média bacana. Mais um radar. Ah, não. Cara, a gente não pode nem encostar, velho. Essa batidinha não foi pra nada, mano. Cara, e também não, jogo. Me ajuda aí, velho. Beleza, ainda tô na média, tá? Tranquilo. Tá, acho que já posso rodar um nitro, não. Tem que tomar cuidado. Ainda bem que esse aí não contou com partida, né? Ai, fodeu. Dois carros. Tá tranquilo. Essa aqui vai dar, hein? Essa aqui deu. De boa, galera. Eu vou ter que aprender a conviver com isso, né, mano? Vou ter que aprender a desviar dos carros, porque... É foda no início. Até a gente aprender é foda. Mas aí eu vou aprender isso aí, galera. Não se preocupe. A gente liberou nada, não, né? Provável que não. Mas é isso então, galera. No vídeo de hoje foi só uma introdução ao jogo. Parece ser bem interessante. O gráfico é lindo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aí. Vamos abraçar a série. Vamos deixar aquele gostei, aquele favorito. Para ajudar na divulgação do vídeo e da série. Já vou criar uma playlist. Então, quem quiser acompanhar todos os episódios. Dá uma olhada nas playlists do canal. Vamos aí, galera. Vamos bater recorde de like. Favoritar o vídeo. Se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhar com seus amigos. E é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo. Fui. E é isso, galera.